E estamos de volta com o nosso programa da comunidade, hoje é aniversário da Darklay, um grande beijo para a Darklay. O Rainer veio aqui me lembrar que era aniversário da Darklay. Darklay, um grande beijo para você que é telespectadora assídua de toda a programação da TV em Tempo, não só do agora, mas assiste a TV em Tempo o dia todo. E eu quero também dar parabéns, chateada porque não os dei ontem, que era para eu ter dado parabéns ontem, quero dar parabéns para a Gabriela Moreno, essa pessoa linda, minha parente, é uma prima, minha prima. Sabe quando a gente tem parente assim que é primo distante? Esse é o lado bonito da família, Gabriela Moreno. Gabi, parabéns, felicidade, muita alegria, uma pessoa pacífica, uma pessoa pacífica, uma pessoa amorosa, uma pessoa que é tudo de bom. Quero mandar um beijo também para Fábio Bandeira, que também é aniversário dele hoje, lá do Zimbi 2, tem foto não. Olha, Anderson Tavares também pediu beijos para a Adria Kelly, que é a filha dele. Agora, olha, está fazendo 18 anos a menina. Bom dia, Dona Márcia, muito bom dia. Aqui mesmo? Vai. Vou mandar mais fotos da minha filha, está fazendo 18 anos, ela está ficando adulta já. Está bom? Ela já é adulta. Muito obrigado, Márcia. Olha isso. Quebra esse galho aí. Quebra esse galho. Eu não sou macaco com gosto, mas vou quebrar teu galho, hein, Anderson? Olha a foto do Anderson. Menina, olha só, essa é a Adria Kelly que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Adria Kelly. Ele botou até paletó, botou até terno e gravata para ir para o aniversário de 15 anos da minha. Não me convidou para esse aniversário. Tu não me convidou para esse aniversário, né, Anderson? Eu fico aqui o ano inteiro e minha vida toda mandando beijo para ela. Quando ela faz aniversário, tu não me chama, né? E se ela tem 18, tem 3 anos que ela fez aniversário. Então, não tem por que eu não ter ido para essa festa. Mas tudo bem. Enrolou aqui. Emerson, meu filho, traz tua dica enquanto eu tenho que desenrolar aqui. Vai, Emerson! Olha, eu fui convidado, viu, para esse aniversário, viu, Márcio? Eu não quero fazer intriga, não, mas eu fui convidado, sim, para esse aniversário, viu? É o seguinte! Vamos te falar de coisa boa nessa sexta-feira. Sexta-feira completa. Eu tenho certeza absoluta que você está me assistindo. Olha bem no meu olho aí, ó. É, chega mais. E se eu te falar uma coisa? Você é completo? Você é completa? Pois é! Eu estou aqui na Tropical Multiloja, na Saldanha Maril, para te falar dessa mesa. Olha que mesa linda, completa, presentaço, viu? Para você presentear aquela pessoa aqui. A sua avó, a sua vovó, porque hoje é o dia deles. Então, dá uma passadinha aqui e vem conferir essas novidades. Só coisa linda, né? Aí você encontra também aqui, gente, são esses adesivos de parede que você vai encontrar. Olha que coisa linda, baratíssimo, gente. R$ 6,90. De R$ 14,90 por R$ 6,90. Aí você escolhe a cor, viu? Para você colocar ali pertinho da pia da cozinha. Olha só que lindo, que lindo. Só peças lindas. Só aqui, é claro, na Tropical Multiloja. Falando para você que Domingão tem o Domingão da Surpresa, o Domingão do Desconto, o Domingão completo, só aqui e também no Via Norte. Aqui na Saldanha Maril e também no Via Norte. Gold que você quer? Então, toma. Olha só esses modelos, todos lindíssimos, completos, que você vai encontrar aqui na Loja Tropical Multiloja. Falou em decoração, gente. Você sabe que essa loja é completa, tem o melhor atendimento de Manaus, tem a facilidade no pagamento. Aqui você não fica preocupado. Ah, será que chegou a novidade? Não, porque aqui chega em primeiro lugar e o preço, né, gente? Nada de canto de sereia, porque aqui é o melhor lugar. Olha o tamanho dessa loja. Mostra a loja. Olha essa loja, a variedade, a quantidade em produtos que você vai encontrar para você presentear, para você deixar a sua casa muito mais bonita. Tem um espaço aqui, gente, em flores. Esse espaço é completo, que você que está montando aí, né, está organizando a sua casa, vai ter aquela festa, aquele aniversário, aquele casamento. Olha a quantidade em flores. Olha esse colorido, gente, para a sua vida, sua casa ficar muito mais bonita, só aqui na Tropical Multiloja. Onde você está, Emerson? Estou ao vivo aqui na Saldanha Maril, no centro de Manaus. Agora, daqui a pouquinho, eu volto. Ah, se volto. Márcia, contigo. 11 horas e 53 minutos. Obrigada, Emerson Santos. O Emerson está me tirando. O Emerson e o Luiz Rodrigues estão anotados. Ele anota, irmãozinho. Ele tem que falar que ele foi para a festa. Foi de penetra. Ele não foi nada de convidado. Ele apareceu lá na hora e o outro ficou constrangido e botou para dentro. Foi o que aconteceu. Olha, vamos falar agora de um lugar lindo com hortas que alimentam o povo amazonense. está prestes a ser abandonado se ninguém resolver um problema, um grave problema, que na minha opinião pode ser um crime ambiental. Vamos ver. Estas hortas que vocês estão vendo são cultivadas no bairro Valparaíso. Daqui, elas vão para supermercados e feiras da cidade. Toda essa beleza de plantação corre o risco de acabar. E isso pode prejudicar as famílias que dependem do plantio dessas hortaliças. Aqui nessa área moram mais de 300 famílias que têm esse cultivo de horta. Boa parte delas moram há mais de 20 anos aqui. E eles estão reclamando e pedindo que a nossa equipe estivesse aqui no local para mostrar esse lixo que estão derramando aqui. Há mais de quatro anos isso vem acontecendo. Eles estão denunciando, mas não estão tendo resultado. E segundo informações, tem um carro e também tem um container, ainda um caminhão, que joga esse lixo nesse local. E depois vem um trator que joga para o outro lado aqui dessa área, como vocês estão vendo. E isso está trazendo grandes prejuízos para os moradores aqui da área. O agricultor ainda explica como acontece o descarte do lixo. A gente vê aqueles caminhões de fábrica chegarem e depositar. E de tarde o trator, meio dia depois da mão, só lançar para baixo. Caso desce de lá o pneu, desce muita coisa daí de cima. Além disso, tem outra situação que está preocupando ainda mais os trabalhadores. Como conta essa agricultora? Quando chove assim forte, vem o odor de gás. Um gás sufocante que incomoda. Ainda mais as pessoas que moram bem próximas, incomoda muito. E vai muito longe. Esse odor de gás muito forte mesmo. Eu não sei o que é isso, mas com certeza não é uma coisa boa, né? Pois é, esse cheiro horrível. O artigo 225 da Constituição Federal afirma que o meio ambiente sadio é uma forma de extensão à vida e um direito de todos os cidadãos, uma vez que sem este não há qualidade de vida. Aqui vai o recado de uma pessoa simples que depende deste pedaço de terra para sustentar a família. Uma pessoa que faz isso, ele não tem o sentimento de pensar no próximo, né? Só pensa no seu gozo, porque é muito fácil cobrar e depositar um lixo em qualquer canto e jogar sem pensar em quem está lá embaixo. Com a palavra, as autoridades. Nem se questiona a ilegalidade e a irregularidade desse lixo. Nós solicitamos uma nota da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade e até o fechamento desse momento, são 11 horas e 57 minutos, o programa acaba 12h30. Até 11h57 nós não recebemos nenhuma informação da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS. E, infelizmente, mais uma vez a gente vê lixo irregular sendo descartado de forma ilegal em áreas preservadas, em áreas de proteção ambiental, em áreas aqui do Amazonas. Empresas que se acham no direito de que para poder vencer, destruir a vida dos outros, né? Criam, resolvem o seu problema e criam problema para o outro. É impressionante como a humanidade não sabe conviver, não sabe viver. Porque o indivíduo que faz uma empresa não pensa como vai descartar seu lixo, joga em qualquer lugar, trazendo prejuízo para os outros. É o indivíduo ir do lado de uma horta. E eu estou falando de lixo industrial. Quando a gente fala de lixo industrial, a gente fala de coisas tóxicas que podem contaminar o solo. Obviamente, a gente sabe que horta, inclusive, é feito com lixo orgânico. Reste de comida que pode gerar adubo, pode virar adubo e pode fazer até bem para a horta. Mas, nesse caso aqui, é lixo de indústria. Pode, sim, trazer toxicidade para a terra e contaminar a terra e contaminar, consequentemente, ali a plantação e torná-la imprópria para o consumo, infelizmente. 11h58, 11h58min. Obrigada pela audiência. Alô, você que está ligado com a gente pelo Facebook, a gente está ligado com você também. E olha só, por falar em horta, por falar em feira, né? Agricultor que precisa ser valorizado aqui no Amazonas, o agricultor precisa cada vez mais ser valorizado aqui no Amazonas. E eu vou te explicar o motivo. Olha só, só no primeiro semestre deste ano, as feiras do Estado movimentaram mais de 10 milhões de reais. A Agência de Desenvolvimento do Estado, a ADS, planeja novas unidades para poder facilitar as vendas dos agricultores. Vamos acompanhar na reportagem de Samara Maciel. Este casal frequenta a feira da ADS há três meses e todo fim de semana fazem as compras por aqui. Ela não é uma feira muito grande, mas ela atende as nossas necessidades, né? E pelo fato de ser perto de casa também é melhor ainda, né? E o preço? O preço é bom também, as coisas são fresquinhas, então vale a pena. Frutas, verduras, legumes, produtos clássicos em uma feira regional, mas com alguns itens diferentes. Por aqui também podem ser encontrados produtos artesanais, como essas pequenas bolsas em formatos de peixes tradicionais do Amazonas. A ADS vem investindo mais de 2 milhões de reais em estruturas novas e também de ampliação para facilitar as vendas no interior e na capital. A feira reúne produtores de todo o estado. Aqui, todos os produtos são regionais. Promover a integração entre o produtor e o consumidor, sem a figura do atravessador. Então a gente consegue um custo mais baixo a partir do momento que a gente consegue fazer com que o produtor venha da sua propriedade diretamente com o seu produto mais acessível e de melhor qualidade. Ainda segundo o presidente da ADS, só no primeiro semestre deste ano, as feiras movimentaram 10 milhões de reais. Isso porque todos os produtos comercializados chegam direto do produtor. A canjica da Rose é um sucesso. Só em um dia ela faturou mil reais. Ela comemora as vendas e ainda conta que antes de abrir a banca, já tem cliente esperando. Tem dia que é difícil só para uma pessoa atender. Às vezes eu chego e já tem funcionamento de gente aqui esperando para comprar a canjica. As feiras são realizadas em vários pontos da cidade. Em uma semana, mais de 3 milhões de quilos de produtos foram comercializados. Todos os produtores passam por capacitações e são fiscalizados constantemente. O sistema também apoia com orientação técnica, com elaboração de projetos, para que esses pequenos agricultores que estão na feira da ADS possam se adequar à legislação. O produtor que quiser vender seus produtos na feira precisa fazer um cadastro na sede da CEPROR que fica no Japiim, zona sul de Manaus. E o consumidor que quiser ir à próxima feira, os dias e locais são informados no Instagram da Agência de Desenvolvimento Sustentável. Arroba ADS Underline Oficial Underline AM A gente precisa mesmo, o que a gente precisa mesmo é fazer com que os nossos produtores realmente trabalhem com toda a sua produção e trabalhem mais ainda. Para a gente parar de importar verdura do mundo. A gente não importa só verdura de outros lugares, de outros estados do Brasil. A gente importa verdura, importa legume do mundo, da Inglaterra. A gente importa verdura de outros países. É um absurdo a gente ter a extensão territorial que a gente tem. Pessoas que dependem da terra. Cuidados ramais como a gente cuida, mal cuidados. Os prefeitos não dão atenção para a produção rural. O prefeito não dá atenção para os ramais que estão precários. E aí a gente vê o produtor trabalhando e trabalhando bem e movimentando a economia. Está vendo a importância? Como é que pode a gente não dar atenção para eles como deveria dar? São 12 horas e 2 minutos. Vamos lá que eu vou dar atenção para Emerson Santos, mesmo sem merecer muito, viu? Emerson Santos traz mais uma dica para a gente no Minuto Oferta. Vai, Emerson! Estamos de volta diretamente aqui da Saldanha Marinho. É claro, dessa loja tropical, multi loja. Agora, gente, é o seguinte. Aqui na Sobreloja você vai encontrar tudo. Eu falei tudo aí que você precisa montar aquela mesa especial. Flores, artigos de decorações. Você encontra aqui. Um detalhe, olha que linda essa mesa para você montar no final de tarde, fazer aquele aniversário especial da sua filha, né? Bacana, né? Aí aqui você tem várias opções. O Rony está aqui. E olha, o Rony, ele monta para você aquele arranjo lindo para você ter na sua casa. Então não perca a oportunidade, não. Tudo isso é tropical, multi loja. Gostou, Narita? Mostra aí. A Narita gostou. Olha que mesa linda. É! Só aqui na Tropical, multi loja. E olha, flores. Vamos colocar flores na sua vida, na sua alma. É! Na sua família. Tudo isso. Artigos em decorações que você vai encontrar na melhor, na mais completa Tropical, multi loja. Agora, atenção, muita atenção para você, nosso telespectador. Que nesse final de semana, hoje, sexta-feira, até segunda-feira, estará acontecendo a feira Tudo para Casa, que começa hoje e vai até o dia 30 do sete, viu? Das 16h às 23h. Decorações, utilidades, tudo isso vai acontecer, sabe onde? No Vasco Vasques. Maiores informações para você seguir e saber dos cursos, tudo que vai rolar nesse final de semana. Você pode ver no Tudo para Casa oficial, é o Instagram. E também, Tropical, multi loja, é um Insta para você. É claro, fica por dentro de toda a programação desse final de semana. Tudo para Casa é um convite especial para você. E é claro, Tropical, multi loja, vai estar lá com muitas novidades, lançamentos, cursos. Tudo isso, especialmente para você. Gente, fala sério, hein? Flores, você encontra em um só lugar, aqui na Tropical, multi loja. Agora, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, que deixa encerrada aqui e mostrar essa mesa. É uma dica de decoração que você precisa ter aí na festa. Vai ter? Olha só. Agora, Márcia, estou sabendo que você está aí com um convidado muito especial. É sério? É contigo, amiga. Comigo. Vai, gole, mano. Engole a água. Vem. Vem fazendo polichinelo. Como é polichinelo? Vem fazendo estrelinha. Eita. Tô fazendo estrelinha? Tudo bem, minha gente? Bom dia. Ei, eu lembro do polichinelo. Ah, é muito leite. Olha aí. Olha. O que é que é uma coisa brega, Márcio? Márcio Braga. É chique ou é brega? O maninho show de amanhã vai ser o top dos tops dos bregas. Se você já viu brega na sua vida, você não sabe o que é brega na sua vida, você ainda não viveu. Márcio Braga. É brega ou é chique? O brega é a coisa mais chique que existe no mundo, você sabia disso? Sabia. Porque o brega é autêntico. Mentira, eu não sabia. Tô fazendo que saber pra poder comentar. Não, aqui é televisão, a gente mente um pouco. Não, mentira. Olha só. Aí, o brega, ele é original, como dizia o Reginaldo Ross. O brega é original. É melhor... O chique, ele é fake. Ele não é original. As pessoas tentam ser originais, mas somente o brega é original. Ele era... É profundo isso? Eu queria dizer a palavra que eu queria dizer, mas eu não posso dizer a palavra que eu quero dizer, porque se eu disser a palavra que eu quero dizer, o pessoal vai cortar meu microfone e vai fazer um piiii. Sabe com você? Olha, eu tomei uma água. Era piiii. Isso aí. Ele é... Eu tenho saudade dele. Eu também. Eu sinto saudade. Principalmente na época que eu nunca mais fiz uma faxina desde que o Reginaldo Rossi morreu. Porque eu fazia faxina... A casa deve estar tudo isso. Não, eu conto até alguém. Né, de cara? Eu fazia faxina, eu sou de Reginaldo Rossi, mas nunca mais... Deixa eu dizer uma coisa pra você. Ah? É muito... É muito melhor... Eu ouvia o Reginaldo, eu tô tá brigando aqui, dizendo que ele ia pra minha casa cantar. Eu também, porque eu vou fazer faxina enquanto o Reginaldo tá lá em casa cantando. Olha... Eu botava a música dele. E amanhã, no Manião Show, você não pode perder. O que terá? Olha aí. Reginaldo, é lógico. Ele, meu... Você já foi numa quebradeira alguma vez, Maté? Não é fanal. Já foi alguma vez? Na Casa do Terror, por exemplo. Na Casa do Terror. Descobri hoje a Casa do Terror. Seu Zé Maria vai estar aqui amanhã no programa. Ele é o sócio, o presidente, superintendente, proprietário da Casa do Terror. Da Autarquia, Casa do Terror. Ele é a maior autoridade que tem de conhecimentos gerais do brega. E ele estará no Manião Show amanhã, tá aí, ó. De 12h15, a partir das 12h15 até 4h da tarde. Ah, é mentira dele! É mentira, gente. Ele é que tem uma cota de história, gente. Não é até 4h, não, é pátio. É até 3h30. Deixa da tua breguice aqui. Deixa dessa tua breguice. Aí nós vamos ter o Berg Guerra, vem. Aham. Aí, já quer me comer, né? Já quer um pedacinho. É um dânus de chocolate. Hoje é sexta-feira, maninha. Aí eu saio gatinho e gostoso. Gatinho e gostoso. Então tem Berg Guerra, vai ter o Carlinho do Boi, que é o doutor do Arrocha. Vai ter o Edinho Serrão falando de moda. Moda brega? Moda brega. É. Porque você tem que ter estilo. Brega é quem não tem estilo. Se você acha que você é brega, é mentira de quem disse que você era brega. A verdade é que você tem que ter estilo. Ei, mas quando Deus te desenhou, ele estava copiando. Ei, é minha mãe, que eu sou a cara dela. A tua mãe é assim? A minha mãe é pior. A tua mãe é bregueira? Ela gosta. Minha mãe é pior. Minha mãe é pior. É. Vamos pro intervalo, mano, que a outra tá doida. Vai. Chama todo mundo de novo. Chama. Chama todo mundo de novo.